Live Mundial FM Ele quem? Ele quem ensinou? Quem é ele? O poder criador divino que muitas pessoas chamam de Deus, cósmico. Eu espero que esse poder criador esteja comigo e esteja com você que está me ouvindo agora nessa sexta-feira. Está no ar mais um programa Momento. Eu sou Jesse Navarro aqui pela sua vibe mundial FM. Hoje eu vou ler o Baralho Cigano pra você que ligar aqui ao vivo no 3171 0 2 2 1 ou 3262 44 90. Eu gostaria muito de agradecer a esse poder criador pela minha saúde. Agradecer por ter sobrevivido a pandemia. Acredito que não vou mais ser que não vou morrer mais de coronavírus. Uma vez que eu fui vacinado mesmo assim a gente vê que existe reinfecção, né? Mesmo assim eu sou grato. Estou com saúde, estou bem, estou em contato com vocês aqui por essa rádio maravilhosa. Gente, vamos abrir espaço nas nossas vidas para a gratidão. É um sentimento muito bonito e às vezes difícil de acessar porque a gente está com raiva de tanta coisa, tanta insatisfação, tanta desorganização, situação, os problemas, as contas, os boletos, os relacionamentos. Muitas vezes nos sentimos incompreendidos, inapropriados. E quando a gente tem esse sentimento de gratidão, verdadeiro, a tendência é a gente desanimar, falar, ah, não vou continuar tendo essa gratidão, não. É chaveco, eu não estou grato, é nada, no fundo eu estou com raiva. Insiste. Insiste. Continua dizendo gratidão. Quando você sentir essa gratidão no seu coração, você vai entender do que eu estou falando. Ou então você vai poder ainda me contar sobre como é estar grato pela vida, falando comigo aqui pela rádio ou pelas várias formas de entrar em contato comigo. Estou em todas as redes sociais, estou no YouTube, estou no Instagram, estou no Facebook, mas o que eu gosto mais é de estar ao vivo na rádio. Quem me conhece sabe do meu amor ao microfone, meu amor à interação com o ouvinte. Então, vou esperar a sua ligação aqui. Já vou atender o ouvinte para começar nosso programa de hoje. Vamos ver quem está na linha para falar com Jesse Navarro ao vivo. Alô? Alô? Olá! Olá, boa noite. Quem fala? Boa noite, nossa! Nem esperava. Olha só, conseguiu! Na primeira! Nossa, cara, que legal! Gratidão! Amei! Eu também na hora que você estava falando de gratidão, eu falei, olha que não pensei nisso. E você viu que a ideia de gratidão ativou no seu cérebro e você já conseguiu ligar direto para o primeiro ouvinte a falar comigo hoje. O meu nome é Ivani, eu já falei com você. Oi, Ivani. Eu gostaria de falar sobre o meu neto e minha neta. Pode ser? Sim. O meu neto é Matheus Alonso de Oliveira, ele tem 12 anos. Ele é do dia 9 do 2. Como chama seu neto? Matheus. Ele tem quantos anos? Doze. E tem a Isabela de Souza Alonso de Oliveira, que é do dia... Não, vamos fazer assim, olha. Vamos falar primeiro do seu neto, aí depois da sua neta, tá bom? Tá. Como que eles estão, assim, de saúde espiritual? Aqui eu aproveito, então, para dar uma dica para todos os tarólogos quando pegam uma pergunta assim. Às vezes a pessoa vem e me pergunta assim, eu quero saber da minha família. Como está a minha família? E a família não é uma pessoa só. A família tem o papai, tem a mamãe, tem a irmã, tem o irmão, tem o filhinho, tem o netinho. Então, a gente pede para a pessoa explicar quem é quem e tira um de cada um, porque com certeza a minha energia não vai estar igual à energia da minha mãe, à energia da minha irmã. Seria, então, tiragens diferentes, né? Então, fala para mim de novo o nome do menino. Matheus Alonso de Oliveira. O de 12 anos, né? Olha, eu vejo aqui que ele está passando por um rito de passagem, que é essa adolescência e ele está passando até aqui de uma forma confortável, com bastante instrução espiritual, com a ajuda de anjos da guarda, mentores. É um menino inteligente, parece assim, uma pessoa comportada, uma pessoa amigável, confiável, que está no caminho certo, está plantando suas sementes. Não me apareceu aqui nenhum problema para eu falar para você. Olha, fala para esse menino parar de aprontar, porque você sabe como que é adolescente. Não, parece que ele é um menino comportado, ponta firme, linha de frente. O sucesso está no caminho dele, viu? Que legal, eu amo ele. Bom, agora fala o nome da moça. Isabela de Souza, Alonso de Oliveira, ela fez 11 anos, dia 13, do 7, de 2010. Ele estava com muito ciúmes no aniversário dela. A Isabela fez aniversário, né? Ela do dia 13, acabou de sair de um inferno astral. Você sabe o que é inferno astral? Inferno astral é um mês antes do seu aniversário. E aqui mostra o seguinte, que ela ainda pode estar um pouco irritada com algumas cargas desse inferno astral, ainda mais nessa fase da vida, em que o tempo passa mais devagar, não passa tão rápido, né? Quando depois, a gente já que tem mais de 30 anos, o tempo voa. Aqui não, então cada mês é muito importante. Cada dia é muito importante. E cada inferno astral parece uma eternidade. Então eu vejo aqui que ela pode ter tido algum desgaste tipo de coisa de menina, coisa feminina, e que ela continua com um pouco de preocupação, com medo de algumas coisas que ela enfrentou nesse período de inferno astral. E ainda não caiu a ficha dela que já passou. Mas ela vai ver. Eu acho que porque o irmão está com um pouco de ciúmes da festa dela. Eu acho também. Eu vejo então aqui a presença desse irmão sendo visto como se fosse um homem maduro já, né? E não é uma criança que é. É mesmo. Eu que cuidei dele. Olha, ciúmes bobo, não veio nenhuma carta de advertência para nenhum perigo real, mas estão bem, viu? Queria agradecer sua participação aqui no programa. Um bom fim de semana para você. Obrigada. Um beijo. Um beijo. valeu. E a lua, a lua está indo para sua fase cheia, né? A gente saiu aí da lua nova. Na lua nova eu fiz, como eu expliquei para vocês, né? O ritual de Hecate e eu estou fazendo, né? Todas as noites dando nó no meu cordão vermelho. Se você perdeu o bonde, né? Dessa fase da lua, espere a próxima lua nova para começar esse ritual que eu ensino gratuitamente para todas as pessoas. Eu ensino de bom coração. É um ritual simples e muito profundo de significado intenso e que realmente remove obstáculos. Sabe quando a gente chega naquela fase da vida que fala assim eu estou precisando desobstruir meus caminhos, desbloquear tudo que está me impedindo de crescer? Então, você com a ajuda dessa divindade lunar você faz essa magia essa magia é simples de fazer você precisa de um cordãozinho vermelho e entra em contato comigo para eu te ensinar como é que faz particularmente eu não vou cobrar nada para te ensinar isso entre em contato comigo tanto para falar sobre isso quanto para falar sobre consulta atendimento espiritual terapêutico baralho cigano tarô de marcelia vou passar o meu contato eu sou Jesse Navarro me apresentando mais uma vez aqui 11 94233 6100 é um número para você entrar em contato comigo e eu vou te passar gratuitamente esse ritual de EKT e agora vamos atender mais ouvintes vamos ver quem está na linha alô alô boa noite quem fala a Mayra Mayra fala de onde de Ngaiatuba Mayra lindo nome pode fazer sua pergunta eu queria saber se minha saúde vai melhorar porque eu não estou confiando com o meu direito o que você tem Mayra que você já porque eu sinto assim anemia anemia né você não sente fome não tá bom e fraqueza também estou com muita fraqueza e fraqueza né é olá alô alô fica tranquila viu Mayra eu vejo aqui que você vai ter melhoras para você buscar o seu equilíbrio espiritual através da prática de meditação ou de qualquer prática espiritual que te faça bem por exemplo você você prefere rezar meditar fazer o ponopono qual como que é a sua conexão com Deus eu acho que eu não estou devendo muito isso porque eu não estou rezando direito nem fazendo meditação você já fez meditação? já fiz uma vez assim acho que tem no Youtube né são maravilhosas é é o que a gente chama de meditação guiada guiada elas são excelentes para quem está começando porque muitas vezes a pessoa ainda não está pronta para simplesmente fechar os olhos e ficar plena no silêncio então assim volta para essas meditações meditações eu vejo o seguinte que as coisas vão melhorar para você na saúde mas que você é uma pessoa que tem uma vocação espiritual que precisa ser exercitada não pode abandonar eu sinto isso você sente esse chamado né sinto volta para aquela meditação gente eu mesmo tenho algumas meditações que estão em podcasts em aplicativos dá para achar no Youtube se você escrever meu nome no Google escrever do lado meditação você vai cair em alguma meditação que tem este comunicador guiando a meditação na humilde condição de mais um barqueiro porque o que é a meditação além de um barco como se fosse uma canoa que a gente te transporta para o seu próprio mundo interior então são narrações de relaxamento e de visualização buscando realmente essa integração com a sua própria natureza espiritual a meditação é maravilhosa temos aqui o caso da Mayra e Mayra fica tranquila com relação a sua saúde eu não vejo isso se agravando tá mas assim procura médico também não fica só na meditação não mas assim primeiro passo voltar a fazer aquela meditação hoje é sexta-feira você tem uma vela palito aí eu tenho então você vai acender essa vela palito vai colocar um copo d'água e vai fazer uma oração para o seu anjo da guarda pedindo saúde e pedindo discernimento para que você consiga foco na sua prática de meditação você vai ver como vai melhorar tá bom tá bom obrigado meu teto valeu Mayra Vibe Mundial FN A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FN A rádio que muda a sua vida